A escolha do nosso louvor foi um consenso entre o grupo, as vozes ficavam bacanas nesse louvor, mas o que realmente nos levou a cantar Me Derramar é porque essa música é uma oração. Naquele momento que você realmente entra em contato com Deus, você faz um agradecimento, você exalta a figura de Deus e daí você se derrama, você se coloca na presença dEle, e você clama para que as coisas venham a acontecer. Então é uma música muito bacana, muito legal para você estar cantando num recital como esse, que é um recital gospel. Então nós estamos muito contentes com a nossa música. A escolha do nosso louvor foi um grande grande dia no teu coração, Pelo amor, tu escutas Pazes caídas, parei a fim Peste a Senhor, três meses Amada, de amor e esperança Se não senti Pelo amor, tua bondade Liberta-se o amor Neste lugar Pelo amor, sempre te amo 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 Pelo amor, sempre te amo